Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, marca o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. É o seguinte pessoal, hoje eu estou aqui na bancada com esse notebook Dell Inspiron, modelo... Vamos pegar o modelo aqui. O modelo dele é um... Onde que está o modelo, meu Deus? Ai, 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 modelo P25F. É o que está dizendo na etiqueta aí. Ok? Bom, tudo bem. Vamos lá. O que está acontecendo aqui com esse notebook, pessoal? Seguinte, o cliente mandou para mim. Eu acho que deve ter até falado para mim o que era, mas já passou um tempo, então não sei dizer. Mas aqui eu já consigo descobrir. Olha, a fonte da cliente está aqui, está ligada. Luzinha verde, o LED verde, LED da fonte, está ligado. E aí o que acontece? Quando eu plugar... Olha essa mão aqui esquerda agora. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, mostrar os dois ao mesmo tempo. Quando eu plugar aqui no DC Jack do notebook, olha o que vai acontecer com a luz. Apagou. Quando eu tiro, aqui a luz nem volta a acender. Eu tenho que tirar de novo da tomada e reconectar ali para poder a luz voltar a ligar, geralmente. Olha lá, ligou de novo. Legal. Então aqui, pessoal, a gente já sabe que nós temos um curto. Só que não dá ainda para determinar onde está esse curto. Se esse curto está na placa-mãe ou se esse curto está em um teclado, em uma tela. Então o que faz? Como é que a gente trabalha dessa forma aqui? Eu poderia estar entrando em contato com a cliente e falando, olha, você tem um curto. Ainda não foi averiguado aonde, mas o valor aqui vai ficar X. Mas eu não gosto de passar esse tipo de orçamento assim. Ainda mais no notebook desse, que a gente não sabe ainda aonde que está o curto. Como eu disse, pode ser um teclado, pode ser uma tela. O preço varia muito, dependendo do que for. Então aqui a gente vai ter que averiguar aonde que está. Na fonte de bancada, quando eu coloco minha fonte de bancada, conectei minha fonte de bancada, fonte de bancada zerada, vou ligar. Está zerado lá. E vou começar a subir aqui levemente. Atenção, olha isso. 1V já está dando 240mA. Ok, olha lá. Com 2V, olha lá, já passou. Se tiver, de repente não vai estar esquentando. Mas se estiver esquentando, ali já vai estar fervendo. Então o que acontece? Já está me dando uma amperagem muito alta na fonte. O problema aqui é nos 19V, provavelmente. É no VIN, que a gente fala ali na linha de B+. Então aqui o que eu vou ter que fazer? Aqui eu vou, primeiro eu vou organizar a bancada. E como que eu trabalho nesses casos, pessoal? Eu vou desmontando e testando tudo ao mesmo tempo. Então o que acontece? Por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir. Essa parte aqui. Que está de fácil acesso no notebook. Aqui também tem outro. Então aqui, olha. Eu já vim aqui, já abri. E aqui agora a gente vai começar a tirar o que pode ser removido. Então aqui nós vamos começar tirando o HD. Tem mais 4 parafusos no HD. Vamos lá. O parafusos está bem apertado. E eu vou fazendo assim, pessoal. Desse jeito que eu estou fazendo aqui, eu já consegui encontrar curtos em teclados. Eu já consegui encontrar curtos em telas. Então assim, por que eu faço assim? Porque eu acho que você ir eliminando, você vai eliminando, vai ficando mais fácil. Para você depois descobrir. Até chegar na placa. Se a gente chegar na placa mãe e continuar o defeito somente com a placa mãe, a gente sabe que está na placa mãe. Mas o que acontece? De repente o defeito não é, o curto não vem da placa mãe. De repente o curto, ele vem de alguma outra coisa. E aí, cadê a minha fonte aqui? Tirei só o HD, tá? E aí, pessoal, você já identifica de imediato. Olha lá, ainda continua. Você sequer precisa de abrir aqui. Então agora eu vou tirar, remover as memórias. Eu sei que memória, HD, geralmente são tensões, pessoal. Que não recebe a tensão primária. Ela só recebe a secundária. Mas como eu sempre falo, como não existe bem uma regra, é bom você estar sempre já testando. Continua. É bom você estar sempre testando. Porque a gente aprende a cada dia. Cada dia que passa, a gente aprende uma coisa nova aqui. Nesse tipo de trabalho. Então aqui, removi agora o drive de CD. Está soltando aquela parte da frente dele aqui. Vamos ver se... Já está meio quebrada essa parte. Mas ok. E agora, mais um teste de novo. E paciência, tá, pessoal? Aqui tem que ter bastante paciência. Porque senão você não consegue encontrar o problema. Ó, removi e continua. Tá? E assim eu vou fazendo. Eu vou continuar aqui. E qualquer novidade, eu volto. Ok? Bom pessoal, tive que desmontar aqui, né? Retirei a tampa de cima. Tá? Curto ainda, persiste, tá? Então aqui a gente já removeu o teclado. Já removemos aqui o drive de CD. Já removemos o botão power. Já removemos o padzinho também. O mouse pad. Tá? A iluminação do teclado também que ele tem. E continua. Olha só. Vou ligar aqui, ó. Olha lá. Consumo altíssimo ainda. Tá? Então aqui, ó. Agora, o que nós vamos ter que fazer? Deixa eu organizar a câmera aqui. Nós vamos começar a desconectar os cabos internos, tá? Já peguei curto na antena Wi-Fi. Estranhíssimo, né? Mas já peguei também, desse jeito aqui, tá? É... Vou tirar também a plaquinha Wi-Fi aqui, ó. Beleza. Coloca ela de cá. E volta a ligar ali. Curto persiste, tá pessoal? Aí aqui agora eu vou tirar esse cabo aqui. Esse cabo aqui é o cabo da tela, tá? Vamos tirar o cabo da tela aqui também. E vamos continuar vendo. Vai que o problema agora está na tela. Já peguei casos assim também. Mas não é o caso desse aqui, tá? Então, legal. Beleza. Agora, para a gente ter a certeza que o curto não está nessa plaquinha aqui, a gente pode começar a ir tirando, tá? Removendo os parafusos aqui para poder ver. Antes, antes, pera aí. Tem mais cabos aqui, ó. Eu tenho um cabo flat. Eu não sei se está pegando aí. Eu tenho um cabo flat aqui, ó. Tá? Então, aqui eu vou ligar de novo. Continua. Eu tenho aqui o cabo do áudio, que eu nunca vi o alto-falante entrar em curto. Mas, sei lá. Continua. Tá? Tem aqui, ó. O do cooler também. Nunca vi entrar em curto, mas... Temos que testar. Também está do mesmo jeito. Tá? Então, agora, pessoal, eu vou começar a desparafusar aqui essa placa de cima, tá? Que, por sinal, está bastante suja, tá? Parece que nunca foi feita uma higienização ou tem bastante tempo que não se faz uma higienização aqui. Aquela coisa preventiva, né? Tem pessoas que esperam realmente acontecer o pior para depois entrar em contato. E aí, é como eu sempre falo. Olha, uma higienização aqui, que seria uma manutenção preventiva, eu cobraria 100 reais para estar fazendo, né? Aqui, com troca de passa térmica, deixar esse notebook muito, muito bom. E agora, nesse caso aqui, o valor vai ficar bem, bem mais caro, né, pessoal? Então, aqui, já não vai ficar só os 100 reais mais, né? Mas, mesmo assim, vamos tentar identificar aqui primeiro aonde que está o problema, tá? Para a gente já poder passar para o cliente. Tudo indica aqui que o defeito realmente é na placa-mãe, né? Mas, antes, eu quero só eliminar aqui as placas. Aproveitar que já está aqui mesmo, né? A gente já vai tirando aqui, já vai eliminando. Tem uma proteção aqui. Aqui eu já tiro. Legal. Beleza. Tem alguma coisa assim. Acho que é aqui, né? Um encaixe. Tem um encaixezinho aqui, ó. Vamos ver aqui. Calma lá. Aí, saiu. Agora, aqui, ó. Tem outro parafuso que eu esqueci para trás. Vamos lá. Vamos tirando. Tirei a placa. E agora, nós temos somente a placa. Olha o tanto que está sujo. Não sei se está pegando aí. Mas, está muito sujo. E, olhando assim, deixa eu ver se tem algum componente estourado ou alguma coisa. Pessoal, o mais engraçado é o seguinte. A primeira placa-mãe que eu reparei, não foi bem a primeira, mas foi uma das primeiras. Não foi a primeira, mas acho que foi a segunda ou a terceira. A placa-mãe que eu reparei de notebook foi dessa cliente aqui. Foi do notebook dela. Era um Acer. E, agora, estamos aqui já três a quatro anos depois. Agora, com outro notebook dela. Não foi esse aqui. Esse aqui é o da filha dela. E, vamos ver se a gente consegue resolver. Então, agora, eu estou só com essa placa aqui. Vou plugar. E, se, por um acaso, a minha fonte ali persistir, tá? É, o defeito está na placa-mãe. E, o defeito está realmente na placa-mãe. Alguma coisa esquenta? Vamos ver se nós queima o dedo aqui. Já é logo de cara? Do lado de cá, não. Do lado de cá, nada esquenta. E, do outro lado? Tem alguma coisa esquentando. Se tiver, vai estar fervendo, pessoal. Tá? Aqui não. A gente vai tomando coragem, né? No início, você só... Só esbarra... Opa, peraí. Não. No início, você só quer esbarrar, assim, bem de leve. Você quer encostar, mas já com medo, né? E, depois, a gente vai... Ah! Essa região aqui esquenta. Tá? Deve estar por baixo aqui. Ou... Vai estar por aqui, pessoal. Ou aqui, ou por baixo, tá? Essa região aqui esquenta. Esses MOSFETs de entrada estão esquentando. Mas eu já vi já placas que os MOSFETs de entrada esquentam. Tá? Estão esquentando, mas não é ao ponto de você não conseguir colocar o dedo. Tá? Apesar de que, se você parar muito tempo, o dedo aí queima. Já vi MOSFETs de entrada esquentando, para ser um problema nos capacitores de tantro, aqui próximo do processador. Tá bom? Bom. Vou passar para o cliente primeiro o valor de reparo. Que placa é essa, hein? Vamos desligar aqui. Vamos verificar qual placa que é essa aqui. Essa placa aqui... Eu sou muito alérgico. Essa placa está muito suja. Nossa! Olha aqui, minha mão está toda suja. Depois tem que dar uma limpada nela. LA 8241P. Tá? Então aqui, agora eu vou passar para ela o orçamento, de quanto vai ficar o reparo. E aí eu volto. Se ela aceitar o orçamento, a gente já vai dar continuidade aqui. Bom, pessoal. Conversei com a cliente. Deu tudo certo. Falou que podemos prosseguir. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Aqui eu vou tentar de uma forma... Mais rápida. Vamos dizer assim. Eu vou tentar. Resolvendo que essa região aqui dá uma leve esquentada. Então vamos tentar aqui já injetar essa tensão. Tá? E vamos ver se a gente já encontra aqui o componente que está esquentando. Se a gente já consegue resolver o problema aqui mais rápido. Né? Mas nem sempre é possível. Eu ainda não baixei nem o esquema elétrico. Câmera parou de gravar aí. O que eu estava falando é que eu ainda não baixei o esquema elétrico, tá? Nessa placa. Mas depois eu quero ver se eu encontro. Pelo menos para estar disponibilizando aí para vocês. Vamos ver se... Vamos ver aqui. É uma placa que tem até o chip gráfico. Vídeo dedicado. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar também o processador aqui. E vamos ver se o curto persiste. Sim. O curto persiste, pessoal. Mais baixo. Mais persiste. Então aqui, pessoal. O que nós vamos fazer? Eu vou injetar aqui agora a tensão. Está pegando aí. E vou começar a palpar. Essa região é a região que estava esquentando. Deixa eu ver do outro lado o que tem aqui. Ó. Tem um plástico protetor aqui. Eu vou tirar ele também. Tá? Aqui, ó. Tem uma controladora. Que pode ser a controladora do CI de charge. Né? Deixa eu ver se o do lado de cá tem PLs. Não tem. Então deve ser a do CI de charge. Tá? Então, vamos lá. Vou ligar aqui e vou botar a mão para ver se se queima. Não. Até o momento. Aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Ele está quente. Não quer dizer que é ele, tá, pessoal? Ele está quente, mas eu consigo parar meu dedo em cima. Então não é. Tem que ser aquela queimada que você põe o dedo e já tira logo. Aí sim, é uma queimada que a gente tem a certeza que é ele mesmo, tá? Vamos continuar aqui. Todas as regiões da placa, primeiro. É, aqui de cá não é. Vamos ver do outro lado agora. Vamos ver aqui. Eu sinto esquentar essa região, mas não ao ponto. Au! Tomei. Tomei a queimada que eu falei, pessoal. Aqui, ó. Mosfet. É o Mosfet que está torrando aqui. Vamos ver se realmente é ele mesmo. Pegou aí na câmera? Pegou, né? Esse camarada aqui, ó. Vou colocar álcool em cima dele. Acho que na câmera não vai pegar. Vou ligar. E não. O que é isso? Eu tomei a queimada, mas não é ele, pessoal. Quando é, ele já seca imediatamente. Ih, aqui ele não secou. Ele está esquentando mesmo, mas... Não esse ponto. Olha. Região aqui, ó. Ela está tentando secar, mas não está. Está normal. Essa região. Estranha. Estranha isso, hein? É essa região por aqui, mas eu não sei ainda onde que é o problema. Se eu não conseguir resolver... Por aqui, tentando queimar o dedo... Aí eu vou ter que ser obrigado a pegar o esquema elétrico e começar a isolar algumas partes aí do circuito, tá? Vamos ver aqui. Se tem alguma coisa aqui que está... Andou. Ele está secando, mas bem de leve. Não, ele está secando bem de leve, pessoal. Ele está secando bem devagar, tá? Não é não. Não é que não, pessoal. Aquela queimada que eu levei aqui... Nada? Não. É, pessoal. Aqui a gente vai ter que passar realmente para o esquema elétrico. Vai ser algo bem mais... Bem mais complicado, tá? Fazendo aqui agora uma análise visual, para ver se não tem nada aqui, já assim, muito na cara que a gente fala, né? Aparentemente não tem nenhum componente estourado, nem nada. Vamos torcer para dar tudo certo, né, pessoal? Vou dar uma pausa no vídeo, para poder baixar o esquema elétrico, e aí eu volto. Bom, pessoal, já peguei aqui o esquema elétrico e já comecei a fazer umas medições aqui na placa, tá? Dar uma verificada com relação ao curto, né? O que eu descobri aqui, ó? Seguinte, nós temos um curto aqui nessa linha, tá? Essa linha aqui que eu estou riscando agora, nós temos um curto. E esse curto passa por esse MOSFET, vem aqui, chega no PR-102 e aqui dá sequência, tá? Essa parte aqui de baixo, ó, eu não tenho curto nenhum aqui, tá? Nessa região aqui, ó, essa região aqui está toda ok, tá? Então o curto seria essa região aqui. O que eu estou achando mais estranho é que está passando direto aqui no PQ-101, né? Mas tudo bem. O que é a minha ideia aqui agora? Minha ideia aqui agora é a gente isolar aqui esse PR-102 para a gente saber para qual dos lados que o curto fica. Se ele vai ficar aqui para cá, né? Ou se ele vai dar sequência aqui para frente, ok? Então, onde que nós estamos falando? Nós estamos falando aqui, ó. Esse camarada aqui, ó, ele é o PR-102. Ó, ele está bipando dos dois lados, tá? Está em curto, né? Olha só, ok? Então, a gente vai fazer a remoção dele agora e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Vou fazer e já volto. Pessoal, vamos dar sequência aqui, tá? Eu já mapeei aqui, tá? O curto, já descobri. Mas eu quero mostrar como é que foi que eu cheguei até ele, ok? Então aqui eu falei para vocês que eu iria eliminar o PR-102, né? Aí a gente iria ver se o curto persistia para a esquerda aqui, para o lado do PQ-101, ou se ele iria para o lado direito aqui dando sequência, né? E, beleza. Fiz a retirada, deixa eu mostrar para vocês. Aí, no... Aí, ó. Está ele aí, tá? Notem que ele é assim, ó. Ele tem esse pad de fora e o pad de dentro. O outro também tem o pad de fora e o pad de dentro. Tá bom? Aí o que acontece? Abre aqui de novo. Ó, é porque existe os pinos 1, 2, 3 e 4. Não é só pino 1 e pino 2, tá? Não é um pino de cá e um pino de cá. Então, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui medir o pino 3. Deixa eu mostrar também. Que é esse camaradinha aqui, ó. É o interno, tá vendo? Vocês conseguem ver pelo microscópio até a trilha, tá? Onde que ela está vindo aqui, ó. E aí, o que acontece? Esse pino 3, ele não está dando continuidade com terra, tá? E medir também os outros pinos 1 e 2 do lado esquerdo aqui, também não estão dando. O único que está dando é o pino 4, tá? Então, voltando aqui, ó. Estamos aqui com o pino 4, tá? Então, aqui eu já vim, já cortei aqui, ó. O PR-106, o PR-107. Que eles não estão em curto, tá? Não está dando continuidade. A continuidade continua, né? A continuidade continua no pino 4. Que ela segue aqui, ó. E aí, esse pino 4, ele vem aqui até o MOSFET aqui, PQ-102, tá? E eu vi que ele tem aqui o curto nos pinos 1, 2 e 3. Mas também não passa para cá também, como não deveria passar mesmo, tá? Então, aqui a gente já matou aqui a charada. Já cortei também, daqui para frente não tem curto. Então, aí a gente sobrou aqui com essa trilha aqui de B+, que vai descendo. Aqui recebe o sinal de B+. E ele vai para todo lugar da placa, tá? B+, é complicado. Se o curto ficar no B+, aqui, a gente está enrolado, tá, pessoal? Só que assim, o curto está no B+, mas não está para o outro lado da placa, né? Você pode ver aqui que está descendo, ó. E aí ele passa na PL-101, né? Então, passando na PL-101, a gente consegue isolar, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz a retirada da PL-101 para saber se o curto ficava no B+, né? Se o curto ia ficar aqui, a minha seta que linda. Se o curto ia ficar no B+, para outras partes da placa, ou se ele ia vir para esse lado aqui, tá? E aí, estamos aqui com a PL. Deixa eu colocar para você. Onde que está ali, ó. Onde eu fiz a retirada. Essa aí é a PL-101, tá? E aí, pessoal, a gente pode olhar. Aí vocês vão até ouvir o barulhinho aí, ó. De cá, eu não tenho o curto, mas eu tenho o curto de cá. Que é para o lado dos capacitores aqui, ó. Capacitores 1, 2, 3 e 4, tá? E aí, voltando lá de novo no esquema elétrico, eu descobri então que o curto está nessa região. Aqui nessa região, pessoal, quero mostrar tudo o que eu fiz, tá? Porque quando vocês pegarem aí, vocês podem estar fazendo da mesma forma, né? De repente, o curto aí vai ser diferente, não vai ser no mesmo local, né? Mas vocês vão saber como fazer. Então, o que acontece? Chegando aqui, ó. Então, eu tenho a PL-101, removi ela. E aqui nós temos os capacitores, ó. Capacitor 1, 2, 3 e 4. Vou colocar o nome assim, tá? Então, 1, 2, 3 e 4. E aqui, ó, ele recebe o nome de CHG underline B+, tá? Que se a gente pesquisar na placa, só existe esse nome aqui na placa toda, tá? Ele não tem, ele não vai para o outro lado. Já falou aqui para mim que não encontrou. Então, esse aqui foi só o nome que eles deram para essa região aqui. O que acabou facilitando, né? Aí aqui nós temos esse MOSFET, né? Que é o MOSFET de alta, tá? Aqui do CI de charge. E já peguei casos que ele está passando direto e está passando direto aqui para esse MOSFET de baixa. E o curto está no MOSFET de baixa. Mas aqui ainda assim foi ótimo. Porque ele não está dando curto aqui nos pinos 1, 2, 3. Só nos pinos 8, 7, 5 e 6. Então, resumiu aos capacitores, pessoal. Esses 4 capacitores aqui, ó. Vai ser um deles, ok? É isso aí. Agora, eu quero... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aí os 4 capacitores. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta aqui. Temos 4 capacitores. Um pequeno, um médio e dois grandes. Em qual deles vocês acham aí, neste momento do vídeo? Vou botar o número. Número 1, número 2, número 3 ou número 4? Você agora que está assistindo ao vídeo, qual deles você acha que é o causador, o causador do culto? E vou falar que todos eles estão bipando, claro, porque todos eles estão na mesma trilha. Vocês conseguem ouvir aí que todos eles estão bipando, ok? E aí eu quero saber de vocês, se vocês arriscam aí um palpite, né? O que vocês me falam? Eu vou arriscar o meu palpite. Eu ainda não fiz a remoção para saber. Mas na grande maioria das vezes, não é uma regra, tá? Está no capacitor grande, ok? E aqui agora, nós temos uma segunda regra, que é o capacitor grande e tem que ser o primeiro grande, tá? Não o segundo. Então eu vou remover esse camarada aqui primeiro, para ver se vai dar certo, tá bom? Se a gente vai conseguir tirar o culto. E eu vou filmar. Apesar de que a bateria aqui não está lá 100%, mas eu acho que dá tempo da gente fazer essa filmagem aqui, ok? Então, vocês vão ficar só vendo aí. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Beleza. Os capacitores estão nessa região aqui, ok? Então, vamos lá. Deixa eu já ligar aqui a minha estação de ar quente. Vou passar aqui em todos, de toda forma, porque como eu disse, não é bem uma regra, tá, pessoal? Não se apegue isso aí a uma regra, tá? Porque capacitor é capacitor, né? Todos eles podem aí entrar em culto. Deixa eu remover aqui também, assim. Microscópio. E eu vou retirar primeiro aquele que eu falei, tá? Eu já vou testar logo em seguida, então vai dar tempo aqui de a gente remover todo se for preciso. Vocês não estão vendo aí, mas estou só esperando esquentar primeiro. Agora eu vou ver se eu consigo tirar. Saiu ele. Ó, tirei. Somente ele, tá? Deixa eu só ver se o culto foi embora ou se eu errei. O que vocês acham? Vamos ver. Ó, vou colocar aqui. O culto persiste, pessoal. Errei! E aí, será que o de vocês eu tirei o 3, tá? Vou tirar agora o outro maior aqui. O 4. Será que algum de vocês vai acertar aí? Quem acertar, comenta aí. Quem errar também pode comentar. Ó, tirei o 4. Tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. E o culto foi embora. Então era o 4, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu ainda não vou soldar eles. Daqui a pouco eu vou soldar todos. Estou com um problema aqui com a minha estação de ar quente, que ela não desarma. Agora sim. É... Mas olha só, que interessante. Então foi o último da trilha. Vamos lá. Ó. Então o que estava em curto foi o último da trilha. Aqui, o PC-105, o capacitor número 4, que a gente tinha feito a brincadeira aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar outros capacitores ali, tá? Para recolocar. Na verdade, só um, né? Porque o outro já está bom. Então eu vou pegar mais um outro capacitor ali, tá? Para me recolocar aqui. Aí tem muita gente que pergunta, como é que você faz para você repor o capacitor, para você verificar qual que é a capacitância e tudo mais. Pessoal, a minha regra aqui é olhar pelo mesmo tamanho, tá? Não quer dizer que vai ser a mesma capacitância, tá? Mas eu tento fazer sempre usando o mesmo tamanho. Então eu pego de uma outra placa qualquer, uma placa sucata, do mesmo tamanho e recoloco. Nunca tive nenhum problema. Ok? Então eu vou fazer isso. Vou recolocar. Volto para a gente fazer o teste final. Inclusive eu tenho que ressoldar também aquele resistor PR-102 e a PL-101 também. Bom pessoal, então está aí. Recoloquei os capacitores, tá? De volta aqui. A PL de volta. E o resistor de volta. Ok? E agora eu já fiz uma pré-montagem aqui, só para poder fazer o teste para ver se você está ligando, se está tudo funcionando, tá? É aqui ó, vou ligar a minha fonte de bancada e aqui eu já vou pressionar o botão de ligar. Ligou as luzes, tá? E nós temos imagem na tela. Claro que não tem ainda o sistema, está tudo ali, ó. Tá? O que é o meu próximo passo aqui, pessoal? O próximo passo aqui agora é eu fazer toda a higienização da placa, trocar a pasta térmica, fazer tudo. Eu tenho que entregar esse notebook para o cliente totalmente 100% e dar garantia aqui para ele de pelo menos 3 meses. Tá bom? Mas o vídeo, eu vou parando o vídeo por aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe o like e, claro, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.